Acabamos de pegar um Xbox One S e vamos abrir aí para vocês verem. O cabo de força, cabo HDMI, controle branco que é bem bonitinho. Este aqui vai tudo preto, as pilhas, pilha nova, pelo menos vem as pilhas, né? Manual. Esse é o Xbox One S de 2TB, galera. É o pezinho. Então, vamos lá. Esse aí é o game. As laterais, as entradas. As laterais, as entradas.